Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? É... A gente tá bem, né, Wélito? É, eu tô tranquilo. Mas o Thiago não tá bem. Nada bem. Hoje, a gente vai pra investigação. Só eu, o Wélito e o Henrique. O Thiago não vai hoje. Por quê, Wélito? Ah, ele... Parece que ele tava treinando lá na academia, né? Porque ele pega peso pra caramba e acabou machucando as costas de forçar. E parece que saiu do lugar, o nervo dele inflamou e o bicho não tá aguentando dor. É alguma coisa das costas que vai pro pescoço, que é o pescoço dele que deu a travada. Eu sei o exemplo dos nervos ciáticos, esses negocinhos assim, né? Aí a gente foi hoje, na hora do almoço, lá em Maringá, num massagista pra ele fazer a massagem. Ele fez a massagem, mas não melhorou 100%. Ele falou que deu uma melhorada, mas ele não consegue virar o pescoço e nem abaixar. Aliviou um pouco, né? É, vai alguns dias, ele já tá tomando um remédio também. Mas, é isso aí. As investigações não param, vídeo no canal todos os dias pra vocês. E hoje vai nós três. A gente vai até mais cedo, né? Pra não ficar muito tarde. Porque o lugar é longe, estado é de pedra. Se acontece alguma coisa, ele tá lascado. Deixa eu mostrar o Thiago lá. Olha lá. Vai ficar aí? Nossa, não consigo levantar. Tá ruim pra ver o pescoço ainda? Tá, eu dormi à tarde e eu acho que o sangue esfriou. Agora travou mais, velho. Travou, ó. Mas o remédio que você tá tomando não adiantou ainda? Ainda não, tomei hoje, né? Ah, na hora que eu tomei depois, tipo assim, eu dormi, cara. Aquela pra se dar sono. Dá, ela falou que dava sono, sim. Então, aí acabei dormindo, agora acordei, cara. Só que é um por dia, né? É. Eu vou ter que tomar outro remédio pra dor também. E eu tava pensando se amanhã, até amanhã à tarde não melhorar, vou ter que passar numa consulta, talvez tirar um raio-x, cara. Então, qualquer coisa eu vou estar no massagista de novo pra ele fazer mais uma massagem. É, então. Colocar uma ventosa, alguma coisa. E vocês vai pra... Vamos. Vamos lá naquele lugar lá, que eu falei pra você. E a gente tem que comprar uma pinga pra voltar lá naquele lugar. Sim. A gente já vai mais cedo, porque o lugar é longe, de estrada de pedra. Agora... É o que, Wesley? Muito pouquinho. Agora é mais ou menos. 8h45, cara. É, agora até nós chegar lá, já vai... Nós não queríamos ir muito tarde, não. Ela ia acabar chegando tarde, lá. Ó. Vou falar pra vocês dois aqui. Tá só vocês dois. Não se afastem. Não precisa pegar ninguém também. Ficam os três juntos. Não se afastem. Sabe que é um local lá meio perigoso também. Então, toma cuidado. Viu que tá tendo perigo? Pega e vem embora. Tá. Beleza? Pode deixar. Então, vai lá, confio em vocês. Boa sorte. Pede um negócio pra você ficar aí com ele. Tá lá embaixo jogando videogame, tá? Tá. Eu vou levar a chave, porque daí se nós chegar muito tarde, aí eu abro o portão. Você vai tá dormindo? Já não esquece de passar a pegar a pinga. Beleza. Isso pra vocês levar. Bora, Wellington? Bora, bora lá. Então, vai. Pé na máquina, porque nós vamos chegar tarde já, hein, cara? Não, nós vamos chegar lá mais ou menos o quê? Eu acho. 10 e meio, 11 horas. Por aí. Eu não quero ficar muito naquele lugar muito tarde, não, velho. Ó, minha geladeira estragou. Tá uma bagunça essa cozinha aqui, porque a geladeira estragou. Olha só, todas as coisas da geladeira aqui. Caixa térmica aqui com as coisas do freezer. Tá uma loucura. Então, bora, Wellington. Vou colocar o dedo aqui. Vambora. Bora, Wellington, pegar o Henrique, então? Bora, bora lá. Você avisou ele que ia gravar hoje? Falei, falei pra ele que a gente ia gravar. Acabei de mandar mensagem pra ele, pra ele terminar de se aprontar, porque a gente já tava passando pra pegar ele. Ele não perguntou por que vai tão cedo, não? Não, não perguntou nada, não. Então, bora pegar ele, daí tem que comprar a pinga, né? Tem que comprar a pinga. Onde vai achar um mercadinho, um barzinho? A gente vai ter que rodar aí, porque... Ah, mas a gente tá aberto ainda, porque ainda é cedo. A gente vai ser difícil a gente encontrar, não. A gente tem que comprar um litro de pinga, abastecer e partir. Chegou, será que ele já tá pronto? Então, não sei. Luz não, velho. Ih! Será que ele já tá pronto? Ah, tá pronto. Vamos, tio! Aê! Simbora! Simbora! Mais devagar que ele, ele tá pra nascer, né? Não, o bicho é sossegado, hein? O bicho é devagar, hein? Se o médico falar assim, ah, você vai morrer daqui três meses, ele demora um ano. Olha lá. Gente, quer que eu vou aí te ajudar? Rapaz, é ruim. Vocês dois nessa casa aí, vai lá, Wellington. É só rodar o contrário. Wellington, você não abriu? Não abriu, mano. É, ele não mexe nessa porta todo dia, velho. Ah, o bicho é complicado, hein? Foi! Eita, já derrubi, Rodrigo. Deu certo? Rapaz, o negócio ali é ruim, hein? Rapaz, morre, não fecha, não abre. Segurança aqui é total. Segurança mágica. Ah, eu nunca vi uma porta que é ao contrário? É, velho. Obrigado, meu amigo. É diferente. É diferente. Carinha, não, ela é estranha. Mano, aqui está tudo doido. Olha, olha. Está difícil? Eita, homem complicado, bicho. Não tem nada, negócio doido da poxa. Falou. Foi. Agora foi. Bora. Tranque, enfim. Está bêbado. Não sei. Está pronto a noite. Essa... A casa aí é toda doida. É toda ao contrário. Olha. Deixa eu te falar. Você está vendo que hoje devem te buscar até mais cedo, né, pai? Gravar. Hoje só vai eu, você e o Elito, hein? Ixi. Passar ali e comprar uma pinga, porque o lugar que nós vai, nós temos que levar a pinga. Vou. Mas não é para você, não, hein? Não, não bebo mais, não. Esse daí eu estou livre. Então, bora. Vamos atrás de uma pinga agora, num bar, para não ficar muito tarde para nós ir para essa investigação, hein? Bora lá. O Elito, ó, chama a marcearia aí, ó. Vai lá, compra um litro de pinga sem o Henrique. Vamos lá, Henrique, comigo? Bora lá, bora. E pega uma coca para nós beber também, então. Tá. 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 Quanto será que fica em mim? Quanto vai pegar? Vai pegar o que? Ah, pega uma barreira. Camela, camela, não? É. Isso aí. E a coca? A coca. A coca está aqui, ó. Vai pra isso que a gente precisa, né? A coca, vai barreira. Vai pegar a linha dos copos. É, pegar uns copos descartáveis e bora valendo. Chegando, hein? Chegando, velho. Cara... É por aqui, Thais. Mas como que eu vou subir essa... Gente do céu. Vamos lá, desse daqui. O mato cresceu bastante em volta, hein? Chegando na escolinha, hein, cara? Henrique, você estava perguntando se o Thiago melhorou, né? O Thiago foi no médico. Não foi no médico, não. Foi no massagista e foi na farmácia, tomou um remédio. Amarra e ficar bem, né? Tomara que amanhã a gente já esteja nativo pra voltar nas investigações. Hoje só vem nós três. Hoje a gente já está aqui até mais cedo. Que hora que era o Hélito agora? 9h40? Por aí. Mais ou menos isso. Demorou uma hora, uma hora e meia pra chegar aqui no local. A gente vai beber uma coca aqui agora e... E bora dar uma olhada lá pra dentro, hein? É, e vamos pegar os equipamentos de certo pra gente poder entrar as lanterna. E a pinga, eu não sei se nós deixar aqui ou deixar lá no... No túmulo, né? Vamos conversar pra ver o que nós faz. Mas tá bem diferente aqui, né? Tá, tá bem diferente. O mato cresceu bastante, ó. Eu ia falar pra você, velho. Sem o Thiago, dá um negócio, sei lá. Ah, que eu costumava sempre estar com ele, né? É porque o Henrique, você não é um homem inteiro, né? Só dá uma... Não é uma repedaça, né? Não, é a metade de um homem. O Thiago é um... A gente se sente mais seguro, né? Parece que fica meio desfocado, né? Porque é sempre acostumado todo mundo junto, né? Mas você não se sente mais seguro quando o Thiago está junto? Mas aí é... É o cara, né? Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai pegar as coisas e partir lá pra dentro. Fica ligado aí nos vídeos. E bora, né? Bora lá. Deixa muito like e bora pra essa investigação. E aí